Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o doutor Lucas Marquetti, que é médico psiquiatra e vai ensinar um pouquinho para gente das doenças psiquiátricas e o covid-19, o coronavírus. Lucas, quais são as doenças psiquiátricas mais prevalentes no Brasil e qual seria a mensagem para os indivíduos que estão assistindo esse vídeo que possuem doença psiquiátrica e estão preocupados com o covid-19? Bom, Ricardo, obrigado por ter me convidado. Eu acho muito importante esse tema da doença psiquiátrica e do covid-19. É um momento de muita angústia em todo o mundo e no Brasil não vai ser diferente. Nós sabemos que as doenças psiquiátricas mais comuns na população são os outros transtornos de humor. Então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e as doenças relacionadas ao uso e abuso de drogas e álcool. Em relação às doenças psiquiátricas, quem já tem uma patologia, Ricardo, é comum que nessa fase haja uma piora dos sintomas emocionais, porque há um isolamento social, há angústia em relação à parte financeira, há um excesso de contato com a família e um distanciamento de contato com os amigos, com o pessoal do trabalho. Então, é um momento propício para muitos problemas emocionais e a gente tem que estar atento e vocês também, o cuidado da saúde dos funcionários, saúde emocional, que é muito importante. Tem que estar atento a isso em quem já tem uma doença psiquiátrica, porque pode ser um momento de piora. Então, a gente recomenda sempre e mais do que nunca a manutenção adequada da medicação. Usar o remédio em dose adequada, não achar que vai ter uma interferência do vírus no remédio, porque isso não vai acontecer. E ficar preparado e pensar que a saúde emocional pode estar abalada. Qual seria, para quem tem um transtorno de humor e está assistindo esse vídeo, qual é o sinal do momento em que esse indivíduo deve procurar o psiquiatra? Qual é o sintoma, o sinal mais comum de piora desses transtornos de humor e o momento em que o indivíduo deve procurar o médico psiquiatra? Muito importante essa pergunta, porque a gente sabe que todo mundo vai ter uma piora das angústias, tanto que a função dos médicos e dos profissionais da saúde que lidam com a psicologia ou psiquiatria entendam que há motivo para estar angustiado. Há motivo para ter aperto no coração, para ter às vezes ansiedade, a mão ficar suando. Isso é normal. Por quê? Porque a gente está em um momento de angústia. Em psiquiatria, de maneira geral, você vai tratar quando esses sintomas começam a ficar cada vez mais intensos e levando a um prejuízo da vida. Então quem estava estável e agora com o Covid-19, por todo isolamento, toda pressão, está ficando pior da doença? Então passa a não dormir, é um sinal importante. Passa a ter choro constante, passa a não conseguir fazer os afazeres em casa, deixa de fazer coisas na própria casa, deixa de cuidar da sua saúde, deixa de comer direito. Até tomar banho, os cuidados mínimos. Pode chegar até um caso mais grave, uma depressão, em que a pessoa pare de tomar banho, pare de querer comer ou negligencia os cuidados do filho. Isso tudo são sinais de alarme que a doença psiquiátrica passou apenas da angústia, desse momento que é propício para que a gente fique angustiado. Nós ficamos angustiados. Mas quando isso ultrapassa essa barreira do prejuízo, claro, nas atividades, sem uma perspectiva de melhora, é que daí a gente configura a depressão ou ansiedade. Então a piora disso, ou o aumento no consumo de bebida alcoólica ou de outras drogas, por exemplo, como a maconha que é muito utilizada no Brasil e é no mundo e leva uma sensação de melhorar a ansiedade. Mas nessa fase é muito perigoso o aumento do consumo, porque você fica mais tempo isolado. Então são esses os principais motivos que nós devemos ficar atentos e procurar um psiquiatra ou um psicólogo ou pedir ajuda para um conhecido, para o médico do trabalho. Lucas, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não sabem que tem uma doença psiquiátrica. Não foi dado o diagnóstico pelo médico psiquiatra. Quando essa pessoa pode ter um sinal de alerta de que ele precisa de uma ajuda de um profissional da psiquiatria, um profissional da psicologia, quais são os sinais, os sintomas principais ou mais comuns que esse indivíduo deve ficar atento? Uma boa pergunta é essa. Nós temos que entender que no momento atual ele é de estresse. Ele é de muitas mudanças emocionais, de muitas angústias. Quando que deve procurar um médico psiquiátrico? Quando essas angústias têm sintomas específicos de cada doença. Por exemplo, na depressão, se a pessoa mantém o humor muito triste, se ela perde o prazer de fazer as coisas, mesmo isolada na casa dela, não quer cuidar dos filhos, não está conseguindo produzir no trabalho, que foi dedicado a ele, ou não está conseguindo dormir direito, não tem vontade de se alimentar, tem pensamentos negativos, de menos-valia, de pouca importância. Isso, por exemplo, deve procurar um psiquiatra para tratar depressão. No caso da ansiedade, são sintomas de excesso de angústia, opressão no peito, coração dispara, as mãos ficam geladas, preocupação excessiva com o amanhã. Excesso de preocupação, então você fica preso aos problemas e paralisado. A ansiedade leva a uma coisa que você fica paralisado no dia a dia. E em relação ao uso de droga e de álcool, por exemplo, quando você começa a aumentar o consumo, você já tinha talvez um probleminha de consumo de álcool e começa a beber duro dia, traz prejuízo para dentro da sua casa, fica mais violento com a sua mulher, com os seus filhos. Isso são sinais de que a doença psiquiátrica está, opa, já é alerta, tem que procurar ajuda. Tem que procurar uma ajuda, né? Isso, podendo ser um psicólogo ou um psiquiatra. Quando os incômodos são mais emocionais, mais inadaptação ao dia a dia, falta de adaptação, a rotina, às vezes um psicólogo já ajuda. Quando é um sintoma, assim, falta de emagrecimento, falta de apetite, deixou de dormir, aí vai precisar de um psiquiatra para tomar uma medicação por um curto período, né? Aí depende de cada doença. Eles podem não saber o momento ideal de procurar um médico, psiquiatra ou um psicólogo. A telemedicina, ela vem para ajudar nisso daí, né? Você já está usando a telemedicina? Conta para a gente os benefícios da telemedicina. A telemedicina, ela chegou para ficar, né? Quando você tem uma grande catástrofe, um grande caos, é muito sábio que você consiga usar a transformação que você precisa executar perenemente, né? Ou usar a longo prazo. Uma das coisas que a gente tem usado e que vai ficar é a telemedicina. A telepsicologia, ela já está aprovada pelo seu conselho, no Conselho Regional de Psicologia, antes mesmo do Covid. Agora, com o Covid, a telemedicina está mais regularizada. E para a psiquiatria, é um grande, assim, é uma coisa muito importante, porque o psiquiatra raramente precisa executar o exame físico. Então, se você tiver uma telemedicina com uma boa nitidez, com uma boa conexão de internet, com uma boa visualização do paciente e o paciente de você, do psiquiatra, é bem possível fazer a consulta psiquiátrica. E uma coisa importante, já está também sendo regulamentada a possibilidade de fazer receita digital, mesmo para remédio de uso controlado, para o neurologista usar, para o psiquiatra usar. Então, eu acho que é um passo bem importante para a gente não deixar sem o cuidado dessas doenças mentais que vão piorar, que vão ter algum prejuízo. Até porque os indivíduos com transtorno de humor, eles têm mais dificuldade de sair de casa nesse momento. Perfeito, exatamente. Um dos sintomas da doença psiquiátrica, principalmente no transtorno de pânico e nos transtornos ansiosos, é o isolamento, é o medo de enfrentar o novo, o medo de sair de casa. Então, soma ao medo de contrair o coronavírus, você tem um duplo estímulo negativo. Então, é bem possível que esses sintomas piorem nessa fase.